Música Bom dia queridos, bem vindos a mais um vídeo, eu sou o professor Rafael Esqueta Estamos aí de volta com o assunto binômio de Newton, hoje uma questão linda, uma novidade aí pra gente Bom, antes de começar o vídeo, aquele pedido tradicional, só pra se inscrever no canal e dar uma curtidinha lá no vídeo, tá gente? Fico muito grato por isso, agora vamos lá Bom, aprendemos que a fórmula da combinação do binômio de Newton é x mais a elevado a n igual a combinação de r e p a elevado a p, x elevado a n menos p Onde esse p aqui varia de 0 até n, né? Se o n for aqui 2, por exemplo, o p só pode assumir os valores 0, 1 e 2 Sempre um a mais do que o n aqui por causa do 0 Bom, então vamos ver aqui o que ele pede Ele pede um possível valor de k Para que o desenvolvimento de x elevado ao cubo, x elevado a k Tudo isso elevado a 4 Tem o termo independente de x O que a gente aprendeu já no exercício anterior que eu fiz sobre isso? Que para ter o termo independente de x O expoente onde aparece o x na base tem que ser 0 Então vamos lá, usar a fórmula Combinação de n e p X mais a elevado a n O x desse aqui é o x ao cubo e o a é o x elevado a k Então vamos lá Combinação de n e p Quem é o n aqui é 4 Então combinação de 4 e p A elevado a p Quem é o a? O a é o da direita, que é o x elevado a k Então vai ficar x elevado a k Elevado a p Vezes x elevado a n menos p Quem é o x? O x ao cubo x ao cubo Elevado a n menos p Quem é o n é 4 Então ficamos com 4 menos p Agora o que a gente tem que fazer? A parte onde aparece o x vai ter que o expoente dar 0 Então aqui desenvolvendo Vai ficar x elevado a k p A gente multiplica esse expoente com esse Vezes x elevado a que é a mesma coisa O 3 vai multiplicar o 4 menos p Então 3 vezes 4 12 3 vezes menos p Menos 3 Menos 3 p Olha lá Como é que a gente termina isso aqui? Botar tudo no expoente só Potência de mesma base Repete a base só nos expoentes Então isso daqui vai dar k p Menos 3 p Mais 12 Olha lá Agora qual o nosso objetivo? É forçar Isto daqui ser igual a 0 Então o que acontece? k p Menos 3 p Mais 12 igual a 0 k p Menos 3 p Mais 12 igual a 0 Bom O que a gente vai fazer? Vamos passar Esse menos 3 p Para lá Aí vai ficar 3 p Menos 3 p Passando para lá Vai dar 3 p k p passando para lá Vai dar menos k p Igual a 12 Só que em vez de eu escrever Da direita para a esquerda Eu já escrevi da esquerda para a direita Tá gente? Passando para cá Fica 3 p Menos k p Igual a 12 Desse lado Só que eu escrevi o contrário Então a gente coloca o p em evidência E aqui vai sobrar 3 menos k Igual a 12 O que tem que acontecer? Olha lá O p é igual a 12 Caramba Esqueci do sinal de igual Duas vezes O p igual a 12 Não Aqui é multiplicando E aqui Tem que ter o sinal de igual P Vezes aqui Igual a 12 P igual a 12 Sobre 3 menos k Bom O que a gente vai fazer? Agora vamos ver lá Tem as opções K igual a 1 2 3 O que a gente tem que testar? Tem que testar esse k aqui O p É igual a 12 Sobre 3 menos k 12 Sobre 3 menos k Agora vamos ver Se vão servir Bom Para Ele pergunta o possível valor De k É isso mesmo Então a gente vai testar K igual a 1 Vamos testar K igual a 1 K igual a 1 O p vai ser quanto? 3 menos 1 2 Que é igual a 6 Não pode P igual a 6 Porque O p só pode ir De 0 até 4 Olha lá Pela regrinha aqui O p varia de 1 até n Como n é 4 Só vai de 0 até 4 Para k igual a 2 Transpção 2 aqui Vamos ver O p vai dar o que? 12 sobre 3 menos 2 1 12 sobre 1 12 Também não pode Olha lá O k só vai Só pode ir até 4 K igual a 3 P igual a 12 3 menos 3 0 Impossível divisão por 0 Todas essas aqui A gente exclui Nenhuma delas pode Só sobrou o que? A última Menos 3 Vai dar certinho K igual a menos 3 Quanto vai ser o p? O p vai ser 12 Quando a gente botar aqui Menos menos 3 Vai virar mais 3 Ou seja Vai ficar 3 mais 3 Que é 6 P igual a 2 12 dividido por 6 12 Finalmente Deu o valor de k Porque o k só pode ir de 0 até 4 Aqui deu certinho O k não O p só pode ir de 0 até 4 Na última deu certinho Nas 3 anteriores Falhou Então K igual a menos 3 Letra A Bom gente Espero que tenham gostado do vídeo Tenham aprendido aí Peço que quem gostou Dá uma curtidinha lá Se inscrever no canal Fiquem com Deus E até a próxima Tchau